Você sabe quantas moedas o Brasil já teve? Não? Então, calma, que o BC te explica. Oi, eu sou o Gustavo, do Banco Central, e nesse vídeo eu vou te contar quantos padrões monetários o Brasil já teve. E se você é jovem e só viu o real rodando por aí, senta aí que lá vem a história. Primeiro, deixa eu te fazer uma ressalva. Quando a gente fala de moedas circulando, na verdade, a gente está falando de uma forma simplificada de padrões monetários. Então, cruzeiro, real, cruzado, cruzado novo, tudo isso são padrões monetários. É disso que a gente está falando. No início do período colonial, o meio circulante brasileiro foi sendo formado de uma forma meio aleatória, com moedas trazidas pelos colonizadores, por invasores, por piratas. Tudo, em algum momento, em algum lugar, ia sendo utilizado como dinheiro. Olha aqui o que eu tenho pra você. Até mercadorias como fumo, algodão e o açúcar. A gente vai ignorar tudo isso e focar nas moedas que o Brasil teve depois da independência em 1822, certo? O Brasil teve nove moedas desde a independência. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram com eles a moeda do Império de Portugal, que se chamava real. Isso mesmo, real. Só que as pessoas se referiam ao real daquela época, geralmente no plural, os réis. Então, os réis já circulavam no Brasil desde a colonização, desde o início do período colonial. E foram mantidos como padrão monetário nacional depois da independência em 1822. Só em 1942, Getúlio Vargas decidiu mudar o padrão monetário. Então, saíram os réis. Ele cortou lá três zeros da moeda, por conta da desvalorização da moeda. E resolveu também padronizar as cédulas. Tinha mais de 50 cédulas de réis diferentes circulando no Brasil naquela época. E foi aí que nasceu o cruzeiro. Um cruzeiro valia mil réis. E, obviamente, que o nome foi escolhido em homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, que ainda hoje aparece em vários símbolos nacionais. Entre 1967 e 1970, foi adotado temporariamente o Cruzeiro Novo, para preparar o Brasil para um novo padrão monetário. De novo, vieram os cortes de três zeros nas cédulas. E as notas recebiam um carimbo com um novo valor. Então, mil cruzeiros valiam um cruzeiro novo. Aí, em 1970, veio o novo padrão monetário, que era exatamente o cruzeiro. Um cruzeiro agora valia um cruzeiro novo. E o cruzeiro permaneceu até 1986, quando passou a circular o cruzado. Essa moeda teve um nome inspirado numa antiga moeda que circulou no Brasil na época da colonização, uma moeda portuguesa. O cruzado foi nosso padrão monetário até 1989, quando deu lugar ao cruzado novo. E lá vieram os carimbinhos nas notas de novo, marcando um novo valor. Aí, em 1990, a gente deixou de lado o cruzado novo e passamos para o cruzeiro. É muita criatividade. Um cruzeiro valia um cruzado novo. E, de novo, vieram as notas carimbadas com o novo valor. Não dava nem tempo de produzir cédula. Quase para fechar, lá em 1993, um pouco antes da gente ter o real, nós tivemos uma outra moeda que chamava cruzeiro real. Uma unidade de cruzeiro real valia mil cruzeiros. O antigo cruzeiro, que não era o tão antigo, porque antes dele já tinha tido uns dois ou três, eu já até perdi a conta. E aí, em 1994, nós chegamos ao real, que já é o segundo padrão monetário mais longevo da história do Brasil. E como ficar trocando de moeda desse jeito não faz bem para ninguém, nem para você, nem para mim, nem para a economia. Aqui no BC, a gente tenta manter a estabilidade da moeda para que ela tenha uma vida longa. Mas por que, então, tantas trocas de moeda? A gente vai te contar isso num outro BC Te Explica. Legal? Se gostou desse conteúdo, clica aí, dá um like, compartilha com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal do Banco Central no YouTube e de ativar o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo, tá? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho